Gente, de volta aqui com o terceiro e último bloco, e eu não sei porquê, mas toda vez no terceiro bloco aparece um tanto de dúvida que eu fico aqui nos bastidores ainda tentando trocar figurinha, sabe? Toda vez é isso, aí eu, porque vem um monte de situações na mente, sabe? E aí eu fico pensando, só tem mais um bloco e eu quero falar tudo, eu quero perguntar tudo e eu já perguntei umas coisas aqui pra ela, ela vai ter que responder, tá? Tá tudo certo. Então já quero que tu fale aí pra mim um pouquinho o que eu acho interessante pro nosso telespectador ficar sabendo se a harmonização facial pode ser desfeita, né? Pode. Esse é o primeiro ponto, se ela pode ser desfeita. Depois, se acontece muito o caso da pessoa, não, não gostei, quero desfazer, né? Se chega a isso, primeiro se ela pode ser feita e depois se acontece com frequência essa situação. Então, é uma coisa que muitas pessoas têm medo de fazer a harmonização e não gostar. Doutora, eu morro de vontade de fazer a harmonização facial e se eu não gostar? A gente tira, a gente vai e destrói ela todinha. Calma que não é dessa forma. Existe uma enzima chamada hialuronidase, ela faz o quê? Ela degrada o ácido hialurônico de imediato. Essa enzima faz com que, destrói na hora, um exemplo. Você fez a sua harmonização, fez preenchimento nas olheiras, fez o bigode chinês, fez o mento, fez a mandíbula, fez o malazim. Doutora, eu não estou gostando porque eu estou com o meu rosto muito artificial, eu quero tirar. A gente pode tirar sem problema nenhum. A gente pode diminuir aquele ácido que está no seu rosto com essa enzima que ela vai destruir o ácido hialurônico. A única coisa que a gente não consegue tirar de imediato é a toxina botulínica. Por quê? A toxina botulínica, ela paralisa a musculatura. O período, a janela terapêutica dela de ação, ela começa a agir entre de 7 a 15 dias. Uma vez paralisado, aí você espera aí, a menos que o produto não foi feito da forma correta. Mas geralmente a toxina, ela dura em média de 3 a 4 meses. Esse período aí, o botox, a gente não consegue tirar ele. O único procedimento que a gente não consegue reverter de imediato. A gente tem que trabalhar com eletroterapia para movimentar muito a face para tirar a toxina. Mas os preenchedores a gente consegue tirar sim, de imediato, tudo. Quer tirar na mesma hora, a gente consegue tirar tudo. Só não consegue tirar a toxina botulínica. Mas preencheu tudo ali e não está gostando, a gente pode se fazer sem problema nenhum. Mas uma coisa que eu falo, quando você vai fazer a harmonização, procure um profissional capacitado, um profissional que tenha senso, que tenha sensibilidade em olhar os seus traços e realçar. E ter a sensibilidade de devolver a autoestima de uma forma com naturalidade, sem exagero. Muitas das vezes eu recebo muitos pacientes que querem já colocar, tipo, 2ml na boca, de uma vez só. Eu falo, não, vamos começar com menos. A gente coloca um pouco hoje, 1ml hoje. Amanhã a gente coloca outro. Vamos dar volume com o passar do tempo, para não ficar aquela coisa exagerada. Porque o exagerado fica feio. O lindo é ficar harmônico, natural, com naturalidade, com elegância. Ficar aquela coisa sutil. Mas uma vez que você fez e não gostou, a gente pode tirar sem problema nenhum. Tá bom? Fica a dica. E aí, acontece muito esses casos de pessoas se arrependerem, não gostarem, voltarem? Lá na clínica, graças a Deus, como eu já trabalho com essa, já bato sempre na tecla da harmonização facial com naturalidade, não acontece isso. Mas eu recebo muito, muito mesmo. É casos que as pessoas não me deixam compartilhar. Por quê? As pessoas chegam lá frustradas. Ah, doutora, eu tenho hora que ainda eu até falo assim, bem feito, não veio comigo? Estou brincando, mas eu falo. Quando eu ganho a liberdade, eu falo assim, bem feito, não veio comigo. Esses dias eu fiz uma... Eu atendi uma paciente, ela nem aqui do município, de outro vizinho aqui, município vizinho. Ela fez um preenchimento e ela chegou com as bolsas, um excesso de ácido hialurônico na região da área dos olhos. E daí ela foi me relatar que fez o procedimento, que foi uma profissional que fez uma ação lá e, enfim. Ela fez esse procedimento e pesou as olheiras dela. Ao invés de ficar aquela coisa harmônica, ficou aquele aspecto roxo e uma bolinha aqui na área dos olhos. Ou seja, a gente foi lá, aplicou hialuronidase e desfez. Aí ela voltou com 15 dias e eu apliquei novamente da forma correta. Aí, graças a Deus, hoje ela está feliz e virou minha paciente. Isso é importante. Mas, assim, é sempre bom lembrar que tudo tem que ser feito com naturalidade, nada, nada de exagero. O exagero você deixa pra outros. Pra você, você procura sempre fazer de uma forma que fique leve, que fique aquela coisa harmônica, sem pesar. E quando pesa, fica feio. Anteriormente, eu falei de um caso de uma moça que chegou lá com a mandíbula tão pesada, com uma lá, parecia que ela, sabe aquele aspecto que se estava inchada. A paciente chegou lá, falou que viajou e fez em outra cidade, até fora aqui do Pará, viajou pra fora. E ela chegou com isso aqui lá na clínica, parecendo que ela estava engessada. Ela não estava conseguindo nem ter expressão de tanto ácido que ela estava no rosto. Ela falou, doutora, está me incomodando muito. E ela pegou e me mostrou como que era o antes dela. Aí eu falei assim, não, senta aqui, calma que a gente vai desfazer. De imediato, a gente fez, aplicou, fez a aplicação e ela saiu de lá, graças a Deus, super contente e realizada. Porque, tipo, pensa, a pessoa vai pra melhorar a autoestima. E ela coloca, vai colocando, vai colocando, porque muitas das vezes eu falo, o mercado, ele visa muito isso. Se o paciente não ter cuidado com a pessoa que ele está fazendo, ele só quer que você faça. Faz, a pessoa vai te dando liberdade, vai fazendo, vai fazendo. E fica aquela coisa artificial. Procure sempre profissionais que estejam querendo cuidar de você. Que ele esteja visando sua beleza, sua autoestima. E não só seu financeiro. Porque quando se fala em autoestima, a gente tem que ter muito cuidado. Quem está mexendo no seu rosto. Não entregue seu rosto pra qualquer pessoa, porque sua autoestima, ela vale muito. Muito mesmo. Verdade, eu falo assim que, e o rosto, né, que é algo que vai ficar ali visível. O corpo, tu ainda esconde, né, de alguma forma, mas o rosto é tudo, né, assim, na pessoa. É, ele está ali, ele está, é a sua propaganda. Verdade. Qual a durabilidade, né, desses procedimentos? Tem, assim, um marco, assim, da durabilidade desses procedimentos? Tem, sim, tem, sim. Existe, sim, uma durabilidade aí. Um exemplo, a toxina botulínica, agora há pouco falei, em torno de 3 a 4 meses. Antes, a toxina, ela ficava mais um pouquinho. Só que devido, a toxina já está no mercado há muito tempo. Então, tendo extração há muito tempo da bactéria, porque a toxina botulínica é uma bactéria do bem. Ela faz a paralisação da musculatura. Então, hoje, pela nomenclatura, pelos artigos científicos, a gente fala 4 meses. Mas é muito difícil quando chega aí nos 4 meses certinho. E muitas pessoas acham que apliquei a toxina botulínica hoje. Daqui 4 meses certinho que ela vai começar a cair, vai começar a sair do meu organismo. Não, não. Um exemplo, você aplicou a toxina botulínica hoje. Um paciente vai lá na clínica, fez o botox hoje. Eu estou falando toxina botulínica, que é o nome científico, o nome que a gente... Mas para ficar mais claro, o botox. O paciente vai lá, aplica o botox hoje, um exemplo. E daqui 15 dias, vai estar paralisado tudo. Daqui mais ou menos 40 dias, começa a ter aquela movimentação. Porque quanto mais o paciente se expressa, mais ele faz atividade física intensa, mais ele toma medicamento, psicotrópico, relaxante muscular, mais o efeito do botox vai saindo. Então, assim, eu estou falando mais do botox para... depois eu vou para os ácidos. Porque o botox, ele dura... tem essa janela terapêutica aí menor. Porque devido a essa... isso que eu expliquei, devido a ação da bactéria. Então, com quatro... com dois meses, suas ruguinhas já começam a ficar mais atenuadas, só que não com tanta força igual estava antes. Com três meses já está bem mais atenuadazinha. Quando chega no quarto, no quarto mês volta aquilo que era. E uma coisa, uma observação, que as pessoas falam assim, doutora, eu tenho medo de colocar botox, de aplicar botox e eu ficar mais envelhecida. Não, não. Ao contrário. O botox, ele serve como forma de prevenção. Quanto antes você começar a colocar o botox, mais jovem você vai ficar. Porque pensa, você passa quatro meses sem envelhecer sua musculatura. Lógico, um paciente jovem que eu falo assim, quanto mais jovem, tipo assim, está incomodando. Paciente de... eu tenho uma paciente de 22 anos que eu tenho que tratar ela toda... a cada seis meses essa musculatura. 22 anos é um paciente jovem, porém já tem musculatura expressiva. Então, dura ali de três a quatro meses certinho. Os ácido alurônico, eles conseguem ficar com mais tempo na nossa face. Lógico, quando é um ácido alurônico de uma marca boa, de um produto bom, com... Ou seja, um produto de qualidade. Porque tem muitas... muitos produtos no mercado. Então, vai depender do que você está injetando em você. Geralmente, dura até dois anos, mas vai depender do que você está injetando. Isso, o que fala muito é sobre o valor. O valor do seu procedimento. Cuidado com aquele barato que sai caro, sabe? Se está ali colocando uma coisa, achando que está fazendo uma vantagem, porque está comprando mais baratinho, cuidado. Porque depois pode ser que futuramente venha... ter um prejuízo na sua face ao longo do tempo. Então, assim, o Botox até quatro meses, os preenchedores até dois anos, dependendo, e os bioestimuladores até dois anos também. E isso a gente vai verificando de acordo sempre... Passar para o paciente o skin care, ele tem que cuidar da pele, usar um sabonete correto, usar uma vitamina C, um ácido alurônico. Enfim, cuidar da pele num contexto geral. Ótimo, mas muito bom saber disso. Eu até achei que o Botox era mais tempo também. E que o ácido era menos tempo. Eu acho que eu fiz troca aí, né? Tem algum cuidado específico, assim, pós uso? Além desse que você acabou de falar, né? De usar os produtos no rosto. Tem alguma outra coisa? Tem, ó, um exemplo. Botox. Eu falo sempre o Botox porque ele é meio queridinho. Botox é o arroz com feijão lá da clínica. O Botox você não pode ter qual cuidado? Durante os próximos 15 dias, aplicou a toxina botulínica. Não pode, de maneira nenhuma, tomar relaxante muscular. Antibiótico, por quê? Pensa que nós injetamos uma bactéria para relaxar a musculatura. Porque o Botox é uma bactéria, né? Então, pensa. A gente colocou o Botox aqui nessa região. Nessa região do texto superior. Se você vem com antibiótico e toma, o que o antibiótico faz? Ele trata bactéria. Então, automaticamente, ele vai expulsar o Botox daquela região. Então, durante esse período, não tome antibiótico, relaxante muscular, porque senão você perde a durabilidade do seu Botox. O ácido hialurônico, não. Ele já é, como ele é biodegradável no nosso organismo, biocompativo, o nosso organismo, tanto nós seres humanos, quanto animais, todos nós temos o ácido hialurônico. Porém, a gente vai envelhecendo, a gente vai perdendo degradativamente. Em relação ao ácido hialurônico, não tem efeito. Qual o cuidado? Não ficar massageando para não sair o produto. Por exemplo, o paciente fez preenchimento labial, evitar ficar beijando ali nas próximas 24 horas, porque senão depois fica com a boca torta, joga um ácido para lá, joga um ácido para cá e não pode. Então, é uma dica que a gente vai falando para os pacientes que correm o risco. O paciente fez preenchimento, fez olheiras, evita ficar deitando só de um lado, porque senão pode ir só para uma região. E assim vai. Mas durante, todos os pacientes, eles recebem um termo com cuidados, com as orientações a ser seguidas. Ótimo. Tem efeitos colaterais? Tem alguns efeitos aí? Tem. Eu falo tudo na nossa vida tem um efeito colateral, só que a gente tem que saber o que pode e o que não pode, dentro da nossa realidade. Isso durante a consulta, durante a avaliação, durante a anamnese, a gente vai verificar. Ó, o paciente, um exemplo, paciente que é diabético, ele tem o efeito colateral da toxina botulínica nele, vai ser, o efeito vai ser menor. Um paciente que é diabético, a toxina botulínica, o ácido alurônico vai durar bem menos, por causa do efeito da insulina injetado. Então, assim, não pode, tem pacientes que vão fazer procedimento, não pode, devido à disfunção que cada organismo tem. Mas isso a gente verifica durante a consulta e já passa. Ó, se o efeito colateral, se tiver, vai ser isso. Tem uns que é mais, tem uns que é menos. Não, não pode fazer. Não, pode. A gente pode substituir o procedimento X por esse. Isso é tudo conversado durante a consulta. Por isso, a importância, mais uma vez, que a gente já acusou, falamos bem, né, a respeito dessa avaliação bem feita, né, dessa anamnese bem feita, já justamente para fazer esses ajustes e entender todos os passos, né. Exatamente. Então, por isso, não adianta ficar só imaginando que pode ser tudo virtual. Não, ela precisa avaliar, precisa ver para poder chegar ali num censo comum de ver o que é mais apropriado, né. Gente, a gente já está chegando aí já no final do programa. Tem mais alguma coisa que eu gostaria de falar para o nosso telespectador? Fica à vontade. Em relação ao lado da face, tem muitas pacientes que chegam lá na clínica e falam assim, doutora, eu quero harmonizar a minha face, eu quero fazer a harmonização, porque essa minha sobrancelha, ela é mais arqueada, esse meu olhar é mais baixo. Então, assim, deixar essa diquinha aqui para vocês. Cuidado o lado que vocês estão dormindo. Quanto mais você dorme de um lado, mais aquele músculo vai ser trabalhado durante a noite. Vai formar mais rugas, vai ficar mais atenuada as ruguinhas. Então, assim, procure dormir de peito para cima, que essa é a forma correta. Eu sei que é chato, mas a gente... Quando a gente quer retardar um pouco o envelhecimento do lado da face, a gente tem que fazer dessa forma. Porque sempre... Você quer ver o lado que você dorme, o lado que está mais envelhecendo é aquele lado que está mais profundo. Olha em frente ao espelho e vê. Ah, esse bigode nele, meu está mais marcado. Então, é aquele lado que você está dormindo. Então, tente policiar. Ou dormir lá do outro lado para envelhecer logo, ou tentar dormir de vento para cima. É a dica que eu dou para vocês. Nossa, muitíssimo obrigado, doutora Luciana, por ter tirado um pouquinho do seu tempo para estar aqui com a gente. Eu sei que é sempre muito corrida, é muito difícil, mas é importante. Sim, é válido. Tudo é importante para que a gente consiga, ter uma qualidade de vida melhor, autoestima, que a gente falou bastante sobre isso aqui. Então, muitíssimo obrigada, doutora Luciana. Eu que agradeço, agradeço imensamente pela oportunidade. Eu falo muito para as mulheres sobre autoestima. Eu vim cá falar um pouquinho disso aqui. Talvez eu esteja, se eu atingir esse conhecimento para pelo menos 1% das mulheres, para mim já está super válido. Porque tem pessoas que não têm nem conhecimento disso e estão aí achando que estão indo fazendo o certo e não estão. Então, tipo assim, eu fico muito feliz pela oportunidade, de coração, obrigada mesmo. Eu adorei o convite. Fiquei muito feliz em estar participando. E é isso. Que bom. Gente, a gente sempre... A gente já falou aqui hoje no programa sobre a importância de você procurar profissionais que são capacitados para aquela determinada área específica que você precisa tratar ou que você precisa de alguma forma prevenir. Então, está passando aqui. O Alves vai colocar aqui o Instagram da doutora Luciana, o endereço, o telefone, agende uma consulta, uma avaliação. Você não vai perder nada fazendo isso. Pelo contrário, você vai ganhar mais qualidade de vida, vai ganhar uma autoestima, vai a autoestima. Então, é muito importante. E tudo do início, o quanto antes você procurar, melhor. A gente sempre fala aqui no programa sobre a prevenção, doutoras. Sobre estar prevenindo algo que é muito melhor do que a gente tratar, viu? Sempre a prevenção vai ser melhor do que tratar, né? É claro que se já está instalado o problema, a gente vai buscar o tratamento adequado para aquelas situações ali mais específicas, tá? Então, está passando aí o telefone, o Instagram. Qualquer dúvida, entra lá no direct da doutora Luciana. Ela vai tentar estar respondendo a você. Mas não esqueça que a consulta e a avaliação são extremamente necessárias para que ela possa fechar ali um diagnóstico, fechar ali o que é de fato necessário para você. Tá bom? Então, muitíssimo obrigada a você telespectador que esteve conosco aí até agora. E fique ligado no programa Missão Saúde na TV. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri